Olá amigos, meus amigas, boa tarde, para quem vai assistir depois, boa noite, bom dia. Eu tinha programado este programa, programado este programa, é redundante, né? Mas era para ser sete da noite e era para ser eu sozinho para comentar as eleições, o resultado da França, que já temos o resultado. Mas eu lembrei que tem uma grande amiga minha que mora lá e que já é cidadã francesa, o currículo dela é muito grande, né? A Márcia Camargos, ela é jornalista, escritora, 33 livros publicados, eu com meus modestos 21 ainda, tem muito chão aí pela frente. Ela fez dois pós-doutorado, além de ser doutora, claro, só pode fazer pós-doutorado se tiver o doutorado. E um deles agora, na Sorbonne, né? E virou cidadã francesa, já votou, daqui a pouco ela vai contar para nós o voto, né? E ela está morando na França já tem seis anos. E eu queria, então, colocar na tela para vocês, Márcia Camargos, que nós estivemos militando junto na causa internacional do povo palestino, muitos anos atrás. Boa tarde, Márcia, como estão as coisas aí, tudo bem? Boa tarde, Legene, muito prazer, assim, falar com você aí, participar desse programa, muito obrigada pelo convite. E estamos aí na luta sempre, né? Desde sempre, não paramos nunca. Tá certo. Então, eu queria, antes de a gente entrar na política e geopolítica, impacto, falar dos resultados, impacto, segundo turno, etc. Conta um pouco sua trajetória. Eu te conheço bem, mas os ouvintes também não. Aproveitar para dizer, todo mundo se inscreve, está faltando três inscrições para chegar em seis mil. Não é um canal grande, mas ele é retransmitido, viu, Márcia, para muitos canais, inclusive os dois grandes, CM e o 247, né? Então, fala de você aí, Márcia. Bom, eu moro, como você falou, na França desde 2016 e acabei de terminar agora um pós-doutorado sobre os modernistas brasileiros em Paris nos anos loucos, chamado da década de 20, e agora que a gente está comemorando o centenário da semana de 22, esse livro vai ser brevemente publicado em francês, e eu estou em negociações com uma editora brasileira também, e aqui a gente milita, né? A gente fazia isso aí no Brasil, não pode ficar de braços cruzados. Então, eu faço parte de um grupo que chama Alerta França Brasil e também Mulheres na Resistência. Então, estamos sempre aqui, enfim, ecoando tudo o que acontece aí no Brasil para mostrar para a sociedade francesa e para a comunidade internacional os desmandos do desgoverno brasileiro. E também a gente recebe, né, entre aspas, as autoridades em visita no país, como, por exemplo, o Paulo Guedes esteve recentemente em Paris, e a gente denuncia, né, não façam negócios com um governo fascista, que a gente não precisa aqui dizer, desfiar todos os problemas desse governo que destruiu o país. Então, eu milito aqui, continuo militando, estudando, participando, e colaborando sempre que possível com a imprensa brasileira, mandando notícias daqui. Ah, que legal. Olha, eu agradeço muito você ter aceito aí o meu convite. Eu acho que eu vou ser o primeiro a comentar aí sobre os resultados e com uma pessoa do mais alto gabarito, francesa, franco-brasileira. Eu acabei de receber a minha nacionalidade, foi o primeiro voto. E aí, interessante, Legenda, que eu tive que vir para Lisboa, mas eu pude deixar uma procuração para uma pessoa votar em meu nome. Então, você faz tudo, todos os procedimentos online, aí vai com o número que eles te dão numa delegacia de polícia para eles reconhecerem, para saber que você é você mesmo, te mandam depois um e-mail de confirmação, e essa pessoa já foi hoje cedo, logo que acordei, já tinha lá o recado, ó, tá aqui, me lanchou, vou entrar. Que legal, muito bom. Então, aí vamos entrar no resultado. Não sei se você tem todos os números aí para apresentar em primeira mão para os nossos espectadores. Você pegou aí o resultado, mais ou menos? Não houve grande surpresa, porque todos sabíamos que no final a coisa ia se repetir, como no ano passado, entre Macron e Marine Le Pen. um centro neoliberal e uma extrema-direita, não uma extrema-direita furiosa, como o do Zemur, mas é uma extrema-direita da Marine Le Pen. Foram 28 no Macron contra 25 da Marine Le Pen. Agora, a grande novidade foi aí o Melanchon, que subiu de quarto para terceiro lugar, já que no início o Zemur estava na frente dele, mas em meados de março isso se reverteu, e ele ali ficou entre quatro a cinco pontos só para chegar ao segundo turno, que daí, olha, esse é algo bastante interessante, inédito na França, já pensou se nós tivéssemos Macron e Melanchon. Isso, infelizmente, não ocorreu. Se alguns outros candidatos de esquerda, como, por exemplo, a Anne Hidalgo, prefeita de Paris, reeleita, ela teve 2%, e o Fabien Roussel, do Partido Comunista Francês, teve quase 3%, ou seja, os dois juntos dariam ao Melanchon esses votos necessários para superar a Marine Le Pen e passar para o segundo turno. Infelizmente, isso não aconteceu, nós vamos ver aí, teremos um repeteco das eleições de 2017. Com esses números que você apresentou, dá para dizer que a esquerda francesa cometeu um erro de sair dividida no primeiro turno, ou não podemos ter essa conclusão? Eu creio que sim, eu creio que ela saiu dividida, o Patu, que é do partido novo, partido anticapitalista, ele até cogitou em apoiar o Melanchon, mas as negociações não deram certo, mas de qualquer maneira ele teve menos de 1%, e isso seria insignificante. Mas, eu, Nerson, o meu ponto de vista, quando você chega assim, à beira das eleições, você vê que não tem mais de 2%, 3%, 4%, valeria a pena abrir mão para apoiar quem teria reais chances, porque ele realmente surpreendeu, porque ele estava com 16% e terminou com 20%, porque houve também uma descarga de voto útil da esquerda no Melanchon. Muitas pessoas queriam votar, talvez, na Anidalgo, que simpatizam com ela, com a política muito bem feita que ela vem fazendo como prefeita de Paris, inclusive, a gente lembra, que foi a Anidalgo que entregou ao Lula o título de cidadão da cidade de Paris, e ela, enfim, tem uma boa gestão, tanto que ela foi reeleita, mas ela tem muita pouca penetração no restante da França. Ela é conhecida em Paris, prefeita de Paris, agora em outros lugares ela não é tão conhecida. Então, a meu ver, eles teriam que ter, enfim, aberto mão das suas próprias candidaturas em favor de quem teria reais chances de vencer. Agora, já é algo novo, porque nas duas últimas eleições o Melanchon ficou em quarto lugar, e dessa vez ele foi para terceiro com pouca diferença ali para conseguir passar para o segundo. Então, essa foi uma novidade, o Melanchon, inclusive, tinha dito que seria a sua última disputa, porque já é a terceira vez que ele se apresenta, mas talvez aí diante dessa quase possibilidade de ele ter passado para o segundo turno, quem sabe nós teremos ainda Melanchon em umas próximas eleições. É só uma dúvida técnica antes de fazer a próxima pergunta. A Ana Hidalgo, ela tem que renunciar para concorrer ou ela se licenciou? Ela se licencia, não é tão rígido como no Brasil. e ela continua mantendo... Então, a pergunta que eu tinha pensado já fazer em segundo lugar, antes de entrar nos desdobramentos, me parece que tanto a Marine Le Pen como o Macron eles se moveram um pouco mais ao centro. No Brasil, nós vivemos uma coisa parecida. Quando a extrema-direita, no espectro político era o DEM e o PSDB, aí chegou o fascismo, desse que a gente... Inominável, como diz o Genuíno, tem que evitar pronunciar o nome dele. Essa turma deu uma... Foi deslocada. Não quer dizer que veio para o centro. Essa turma no Brasil é. Eu queria que você falasse o que são essas mudanças, se é que houve, tanto da Marine quanto do Macron, você que viveu aí nos últimos seis anos. Sim, a Marine Le Pen, que era considerada extrema-direita, com o aparecimento desse Zemur, que é completamente delirante, o programa dele está assim, zerar, acabar imediatamente com qualquer imigração, obrigar que os muçulmanos, os islâmicos, adotarem os valores franceses, taxativamente. Então, foi uma questão assim que ele era tão extremo, extremista, que a Marine Le Pen pareceu realmente de centro, face a esses delírios do Zemur, que chegou mesmo a ficar na frente da Marine Le Pen no momento. Ele superou a própria Marine, mas depois as coisas foram se acalmando, ele dizer tantos absurdos, dava tanto tiro no pé que ele acabou perdendo, inclusive sendo superado pelo próprio Mélenchon. Então, de fato, a grande preocupação hoje aqui, de 75% dos franceses, é a perda do poder de compra, do poder de aquisição. Isso aí que move mundos e fundos, inclusive tivemos toda essa campanha dos coletes amarelos, que o mundo inteiro acompanhou durante todo o ano de 2019, a gente não podia sair mais aos sábados, porque as estações de metrô ficavam todas fechadas, porque tinha manifestações violentíssimas, inclusive, que colocavam fogo em carros, fogo nos restaurantes, nos lugares chiques, nos lugares elegantes da cidade. Então, isso daí foi algo assim, mostrando que as pessoas estão insatisfeitas com a perda do poder aquisitivo. E isso se tornou uma plataforma muito grande da Marine Le Pen, e ela ganhou votos com isso. Ela pegou leve, digamos assim, na questão da imigração, nessas questões todas do grande preconceito que existe na França contra os imigrantes, para concentrar ali nesse poder, nessa questão do poder de compra, que é o que mais abala a sociedade francesa, que tudo começou com os coletes amarelos quando o Macron queria taxar os combustíveis para poder fazer a transição, a transição verde, taxar bastante essa questão da gasolina, do diesel, para com esse dinheiro financiar essas novas energias limpas. Só que a gente que mora, quem mora em Paris, que tem assim, é servido por um metrô, uma rede maravilhosa de metrô e transporte público, esquece que aqueles que moram na França profunda, ali nas pequenas cidadezinhas, eles dependem dos seus automóveis, do seu caminhãozinho para ir trabalhar, para ir levar os produtos para o consumidor etc e tal. Então, essas pessoas seriam extremamente penalizadas, foi ali que começou esse movimento do colete amarelo. Então, sim, tanto o Macron quanto a Maria de Le Pen, eles fizeram esse movimento aí, tentar responder a esse anseio da população francesa e nisso eles ficaram bastante parecidos, né? O Macron é um centro liberal, a Maria de Le Pen é de direita, o Zemmour de extrema-direita, a Valérie Prequésia do Partido Republicano, ela é de direita, agora o interessante é que todos eles, a maioria deles, a Valérie, a própria Anne Hidalgo e o Fabián Roussel do Partido Comunista Francês imediatamente declararam voto ou apoio ao Macron contra a direita da Maria de Le Pen, o Melanchon ele não declarou assim taxativamente, mas ele falou nenhum voto para a Maria de Le Pen, então, olha, Gênes, aqui ninguém fugiu para Paris no segundo turno, sabe? Talvez porque ele já esteja em Paris, né? Então, o título do nosso programa é um pouco as repercussões, desdobramento, mas aí eu ainda tenho uma questão para fazer, a OTAN é um exército de ocupação da Europa, né? Os Estados Unidos são o comandante, são quatro milhões de soldados, sempre o general quatro estrela estadunidense é que manda aquele Jan Stottenberg e acha que manda alguma coisa, não manda nada, né? Como é que a OTAN foi tema de campanha, foi programa de governo, mais especificamente o Macron, né? Porque a Marina falou que tiraria a França da OTAN, né? Como é que foi essa questão da OTAN no meio da campanha? Quem mais se envolveu com isso tudo foi realmente o Macron, e como você falou, a Marina bem dizendo o contrário do que ele fez, mas o Macron, ele, desde o início dos primeiros rumores, de que a guerra ia ocorrer, ele tentou vários diálogos com o Putin, a gente sabe disso, para tentar evitar a guerra, e ele ali estava fazendo, jogando para o público externo e para o público interno também, que ele já, ele de alguma forma usou a guerra na Ucrânia para se projetar internacionalmente, saindo como um líder fortalecido, um homem forte para ocupar talvez o vácuo da Angela Merkel, que saiu, então ele sendo o grande líder da União Europeia, e ao mesmo tempo jogando para o público interno ali como um homem forte, que consegue agir numa forma de conciliação para evitar essa guerra, então ele, de alguma maneira, ele tentou usar bastante essa questão da guerra como, para passar essa imagem de um estadista, essa questão assim, de um estadista, e a gente sabe que ele não conseguiu evitar a guerra e tudo, mas ele não fecha inteiramente com os Estados Unidos, inclusive, fez algumas críticas ao presidente dos Estados Unidos, que chamou o Putin de carnesseiro, não é bem assim, então ele tenta ali aproveitar esse momento para se firmar como um homem forte, tanto na Europa quanto no mundo inteiro, e agora ele, de alguma forma, isso o ajudou nas eleições, porque a gente sabe que a França atravessou problemas seríssimos, tivemos os coletes amarelos, tivemos uma guerra, uma greve de transportes que durou praticamente um ano, nunca vi uma coisa igual, mas ele saiu fortalecido disso tudo, tanto que ele está com 28%, ele teve 28% dos votos e vai provavelmente levar as eleições agora no segundo turno, será no domingo, sem ser o próximo, o segundo, no dia 24 de abril. Aí uma pergunta técnica também, aí tem o tal do horário eleitoral gratuito na rádio e TV, não? É tudo pago, como nos Estados Unidos? Olha, o que é interessante, eu fiquei surpresa, eu recebi pelo correio um envelope, enviado pelo governo, com um folheto de cada um dos 12 candidatos, onde eles explicavam mais ou menos ali as suas ideias de campanha, e era bastante interessante que aquilo é quase que uma peça sociológica, depois eu passo para você, inclusive, que você vê o discurso de cada um, de que maneira eles se comunicam, o que falam com o leitor, então, por exemplo, o Macron fala assim, se você confiar em mim, se você me der de novo um voto de confiança, eu farei isso, isso, aquilo. A Anne Dalva, por sua vez, ela coloca, juntos, nós faremos isso e aquilo, aquilo outro, então, é interessante que ali a gente vê como que o candidato se comunica com o eleitor, né, um se chamando, por exemplo, o Patu, do partido anticapitalista, frisando que ele é um operário que precisa aumentar o salário mínimo, que aqui é de mais ou menos 1.200 euros, então, ele não vamos aumentar para 1.600 euros e todos esses de esquerda, eles são, é claro, unânimes em querer um mundo baseado numa melhor distribuição de riqueza, na justiça social, terminar com a energia nuclear, investir na energia verde e o Melanchon de todos eles, ele propõe, inclusive, a fundação da Sexta República, porque aqui nós tivemos a primeira, a segunda, estamos na Quinta República, que foi fundada em 1958, pelo De Golo, e agora ele acha que os valores já estão ultrapassados, que precisa de maior participação popular em todas as decisões, em todas as instâncias, então ele propõe realmente o fim da Quinta República e a inauguração da Sexta República. Ah, legal. Está na tela aí, não sei se você está conseguindo ler, mas um amigo, um camarada nosso do PCdoB, militante antigo, tem mais de 70 anos ele, ele está perguntando, se você souber, por que o Partido Comunista francês, que já teve enorme prestígio, por que que hoje chegou no fundo do poço? Então, não só o Partido Comunista francês, mas como o Partido Socialista também, da... Perrana, né? ...que teve apenas, ela teve 2% dos votos, eles foram se fragmentando e a França em submissa do Melanchon foi ocupando esse espaço, ele inclusive saiu nas últimas eleições que houve anterior a essa como o representante de uma união das esquerdas e esses outros partidos, eles realmente foram perdendo, perdendo voz, perdendo vez, a juventude, parece que eles não sabiam mais dialogar com a juventude e realmente eles foram encolhendo, encolhendo, tanto que os socialistas tiveram apenas 2% e os comunistas 3%, né? Agora, um dos grandes perdedores dessas eleições, não só das eleições, mas um assunto que a guerra acabou, enfim, colocando para o segundo plano e que é algo muito grave, é a questão do meio ambiente e a questão ecológica, né? Yannick Jadot, ele teve nem 5% dos votos, quando todos os partidos verdes da Europa, eles crescem, eles realmente se fortalecem, aqui na França, nessas eleições, eles foram realmente inexpressivos, muito por causa da guerra na Ucrânia, está tudo agora centrado nessa questão, então o grande perdedor aí, o assunto que está sendo esquecido nesse momento é realmente o meio ambiente e a ecologia que a gente tanto, enfim, estamos aí num estado de urgência e de emergência para responder todas essas questões, essas ameaças ecológicas e ao meio ambiente e isso está sendo deixado de lado por questões mais urgentes, quer dizer, mais urgentes, mais, enfim, que estão aí na pauta do dia como a guerra na Ucrânia. Somos aqui vizinhos, outro dia, inclusive, minha filha esteve aí na garra, ela mora perto da garra de leste, uma estação de trem e ela viu com os olhos, com os próprios olhos, assim, os refugiados chegando da Ucrânia, vindo provavelmente de um trem que saiu da Polônia e ela ficou assim completamente chocada e mexida de ver aquelas pessoas que chegam ali sem ira nem beira, sem perspectiva, com aquele olhar de medo nos olhos porque em um país diferente, sem falar a língua, enfim, então isso, essa guerra está ocupando todos os espaços e o Macron foi o grande, ele soube capitalizar muito bem a guerra em favor da candidatura dele. É, então, você vê, falando em Macron, alguma chance dele, nesses próximos cinco anos, tirar a França da OTAN? Olha, o meu querido professor de Degene, eu não sou uma analista política, e eu sou uma curiosa, uma jornalista que lê, mas eu tento se informar, mas eu não creio que ele teria possibilidades de sair da OTAN, porque a OTAN, no final, é uma rede de apoio e que une a Europa, enfim, tanto que a Ucrânia estava querendo entrar para a OTAN, um dos grandes problemas foi esse, que ela despertou ali a preocupação da Rússia, porque ela, de alguma forma, estava querendo entrar na OTAN, porque é uma garantia que esses países têm, uns apoiados nos outros, é uma promessa de que ela jamais entraria na OTAN e que, de repente, houve essa possibilidade, e aí, enfim, foi um dos motivos, né, que inclusive desencadeou a guerra, mais... e na minha pouca... assim, eu não tenho um conhecimento muito grande do assunto, como ele disse, não sou uma especialista, mas eu não vejo essa possibilidade, ao menos a curto prazo. Eu tenho essa mesma opinião sua, né, ele é um cara que moveu-se ao centro, centro liberal, mas peronou muito, né, quer dizer, ainda é do sistema imperialista mundial, né? Com certeza. Agora, você falou... Ele não quer sair desse sistema imperialista, ele quer disputar com os Estados Unidos, né, a hegemonia, enfim, ele quer se colocar como um homem forte da Europa e do mundo, assim, se projetando através da França para a Europa e para o mundo. Então, é isso, não interessa isso, mas interessa, sim, quebrar a hegemonia estadunidense. Ele quer continuar, quer que a França seja imperialista propriamente, Com certeza. Ele não quer, não é contra o imperialismo, ao contrário. Não, ao contrário. Você me mandou uma imagem, você quer que coloque na tela aquelas capas de revista? Esse foi o material que eu recebi pelo correio, no envelope, se você puder colocar aí, que eu achei algo assim, extremamente republicano, né? Eu abro minha caixa de correio, eu vejo o envelope com, vocês veem aí, o programa de cada um dos 12 candidatos aqui, a presidente da França, né? Eu achei isso bastante democrático, né? Algo assim, que mostra bem a França republicana, Eu queria que colocasse para ver que isso tudo no mesmo envelope, não é cada candidato te mandando o seu próprio conflito, não, é o próprio governo que disponibiliza para o eleitor as explicações para que ele faça as suas próprias escolhas. E um outro fato, olha, gente, que a gente estava conversando antes do programa, é a séria questão da abstenção, né? A abstenção é extremamente preocupante, porque a gente sabe que o voto aqui não é obrigatório, e inclusive o grupo lá da França insumis, o grupo do Melanchon, estava até cogitando em tornar o voto obrigatório, né? Eu converso muito com a Silvia Capanema, que é uma conselheira municipal, assim, o equivalente a uma vereadora da região de Sene-Saint-Denis, que é um dos bairros, assim, uma das regiões mais populares aqui da Ile-de-France, perto de Paris, e face a essa abstenção cada vez maior, que, inclusive, afeta mais os jovens e a esquerda mais do que a direita, então houve também uma campanha muito grande do grupo do Melanchon convidando as pessoas a esse convencimento, venham votar no domingo, venham se inscrever nas sessões eleitorais para poder votar, né? Para, enfim, ele obter votos, e eu acho que isso, de alguma forma, no caso do Melanchon surtiu efeito, tanto que ele subiu de 16% para 20%, mas a taxa de abstenção foi a maior nessas eleições desde 1965, com exceção do ano de 2022, quando o recorde foi em 2002, aliás, 2002, que foi de 28,4%, esse ano de 2022, ela ficou em 26,5%, ou seja, dois pontos e pouco só abaixo do recorde de toda a história, que foi de 2002, então, foi 26,5%, agora, em relação a 22% das últimas eleições de 2017, e isso é tão preocupante que, desde fevereiro, o próprio governo lançou uma questão de anti-abstenção, fazendo anúncios na televisão e indo, assim, mandando correspondência, que tudo funciona muito aqui pelo correio, as pessoas têm mania de usar o correio, então, mandando, realmente, cartas de convite, venham votar, inscrevam-se nas suas zonas eleitorais, e apesar de toda essa facilidade, inclusive, como eu coloquei, uma procuração, que você pode deixar a procuração para uma pessoa da sua confiança votar em seu nome, algo que não existe no Brasil, não é? Não, não existe, lugar nenhum. E, achei isso bastante interessante, que eu estava, assim, com o coração cortado, porque seriam minhas primeiras eleições na França, depois que eu recentemente recebi a nacionalidade francesa, e eu tinha que estar aqui em Paris para um evento que nós vamos fazer na casa Fernando Pessoa sobre a semana de 22, o modernismo, eu tinha que estar aqui, mas felizmente eu pude dar a minha procuração, então alguém votou por mim. Apesar de todas essas facilidades, a abstenção ainda é muito grande e, infelizmente, sobretudo, entre os jovens e entre a esquerda. Você falou que eu tinha que estar aqui em Paris, mas você está em Lisboa, não é? Estou em Lisboa no momento, sim, estarei no segundo turno agora, quinta-feira, já volto para Paris, dia 24, domingo, estarei lá e vamos ter que votar Macron. Claro, sem dúvida. Eu acho que ele vai vencer as eleições, não por ele, porque o outro é muito ruim, a outra. Uma rejeição muito grande. Ela conseguiu saber que ela teve 25% das intenções de voto contra 28% do Macron, mas 25% ou 23%, eu preciso olhar aqui. Eu tinha marcado 23%, acho que ela teve 5 pontos para o Macron. 23%, e você vê que pena, o Melanchon teve 20%, ou seja, pouquíssima coisa para ele passar para o segundo. Então, ela tem 23%, o Macron 28%, e agora todo mundo vai realmente despejar os votos do Macron, não tem a menor dúvida, como eu disse, aqui as pessoas não fogem para Paris. Está certo. Eu quero agradecer aqui, três pessoas ficaram membro do meu canal. Aqui, Márcia, quando a gente atinge o número de membros, o YouTube permite, de inscritos, o YouTube permite abrir membros, e aí eu fiz um apelo, porque eu tenho muitos livros para publicar e não tenho recurso, então eu disse que aqueles que entrassem, todas as receitas seriam para publicação do nosso livro, próximos livros. Não sei se eu vou chegar a 33 igual a você, eu não tenho tanto tempo pela frente, mas deixa eu te perguntar também, antes de passar para algumas questões de perspectivas, essa coisa da energia, da energia limpa, a Alemanha, ela eliminou o resíduo carvão há mais de 10, 15 anos e desativou todas as usinas nucleares, no entanto, ela precisa de 40% do gás importado, porque a Alemanha não produz nada de gás, petróleo, a Europa inteira não produz praticamente, nem Japão. Depende, tudo na Rússia, né? Tudo na Rússia, mas você vê na França, em curto, médio prazo, todas as usinas nucleares desativadas, Márcia? Não, isso nem está no programa do Macron, estava no programa do Melanchon, estava no programa do Melanchon e da maioria dos postulantes de esquerda, então, eu acho que a curto prazo, mesmo em médio prazo, dificilmente isso acontecerá. né? Eles tentaram fazer essa transição verde, mas é algo assim bastante complicado, requer um investimento muito alto e, como eu falei, quando o Macron tentou penalizar e usar um aumento no preço dos combustíveis pra, de uma forma, financiar essa transição pro verde, houve essa imensa gritaria, com toda a razão, daquele povo ali, daquela população, que depende pra sua sobrevivência de utilizar o automóvel. Quem vem a Paris e em algumas cidades maiores sabe que o transporte coletivo funciona maravilhosamente bem. Eu moro, no meu apartamento existe até garagem, mas nem passa pela minha cabeça ter um automóvel. Saí de carro? Não, eu nem tenho carro e nem passo pela minha cabeça comprar um carro, porque eu ando a poucos passos, já tenho ali uma estação de trem suburbano, o ROR, metrô, ônibus, tramway, enfim, você pode se locomover ali muito facilmente. Agora, isso não acontece ali na França profunda, aquela... Não, é interessante, eu estive em Paris uma vez só, uma semana... E agora, eu tenho até lugar aí na minha casa, muito obrigado pelo convite. A nossa amiga Rosa Sarkis também, ela me convidou. Mas eu conheci a Garra Central, ela tem nove níveis, ali passa o trem, metrô, é um complexo de transporte impressionante. É tudo público ou tem uma parte que é... É tudo público, é tudo público. Poxa! E tem um amigo aqui que perguntou, aí são curiosidades, não é todo dia que a gente fala com uma franco-brasileira, francesa. Esses Correios, ele comentou, funcionam? Eles são estatais ou são privados, os Correios? Eles são estatais, o Correio... não, puxa. É, então... No caso, o Correio dos Estatais, é um investimento... A França é um país, de alguma forma, socialista nessa questão. Então, você paga de acordo com o que você ganha. Por exemplo, nada aqui é gratuito, nem mesmo o sistema de saúde, não existe SUS. É tudo pago, mas é uma contribuição que é descontada do seu salário e você paga de acordo com o que você ganha. Uma creche, por exemplo, se você ganha o SMIC, que é aqui o salário mínimo, você não paga nada. Se você ganha duas vezes o salário mínimo, você paga um pouquinho. Se você ganha muito, se você é empresário, ganha bastante, você paga o preço integral. Então, você paga de acordo com aquilo que você ganha. E isso é algo... É uma distinção de riqueza já bastante justa. quando você fala paga, não é paga a consulta ou a internação. Desconta no seu salário o direito de uso do serviço. É como se fosse um plano de saúde público. Um plano de saúde público, exatamente. Ah, sim. Não só você vai com a receita médica na farmácia, você não paga um centavo pelo ser médico. Você não desembolsa nada no uso, mas no olerite você desconta. Olerite é pesado. É interessante, é muito interessante esse sistema. Se você ganha bem, se você ganha pouco, você não paga nada. Você não paga nada. Você tem que ser ajudado pelo governo ter um auxílio para pagar a sua moradia, para pagar isso, para pagar aquilo. As crianças não pagam escola, não pagam nada, não pagam nenhum lanche, nenhum material. Agora, se você começa a ganhar um pouquinho mais, pesa no bolso. Não vai pagar nada. Então, acho que chegou a hora, nós aqui, eu faço esforço para ficar em uma hora, porque ele é retransmitido por grandes canais. Então, o nosso aqui, até amanhã, dá uns 1.500 visualizações. Quando passa na 247, é 40 mil. Eles têm uma força, DCM 20, 30. Bom, eu queria ver se você consegue, mesmo não sendo uma especialista no assunto, como será a Europa e o papel da França, do Macron, nesse possível segundo mandato dele, que parece que está no horizonte. Muda alguma coisa? Vai ter alguma radicalização? Ele vai ser mais progressista do que talvez tenha tentado ser? Como você está vendo aí as perspectivas? O Macron, ele realmente teve, houve uma evolução, porque ele aprendeu assim, de um jeito mais difícil, que ele tinha que governar para todos, inclusive, ver essa questão da população mais pobre, Porque o que desencadeou o discurso, que desencadeou o movimento dos colheiros amarelos, foi que em determinado momento ele falou um pouco essa questão, para de mimimi, todo mundo reclamando aí que não tem dinheiro, que a aposentadoria está baixa, basta atravessar a rua que você consegue um emprego. Bom, isso aí foi do dia para a noite, a França veio abaixo, né, e houve, começou essa questão dos colheiros amarelos, que veio logo depois uma greve de transportes que durou quase um ano e interessante, olha, o que eu observei, que as pessoas ficavam andando, 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 não conseguiam ir trabalhar, era uma coisa extremamente penosa, mas ninguém reclamava, porque eles sabiam que era justo, que o que se reivindicava era justo. Aquela coisa, às vezes, eles me falavam, ah, eles estão reclamando de barriga cheia. Bom, você prefere que eles reclamem de barriga vazia? É boa essa resposta. Claro, quando a barriga está cheia, ela continua cheia, questão, né, então o Macron, ele aprendeu, ele amadureceu, ele, inclusive, fez algo assim durante essa campanha dos colheiros amarelos, que ele foi em cada prefeitura, de cada cidadezinha, nessa França profunda, aquelas pessoas que você nunca via na televisão que de repente estava lá, sabe, aqueles caipiras que não apareciam na televisão em Paris, você não sabia nem que cara essas pessoas tinham, porque Paris é, enfim, é algo assim fora da realidade do resto da França. E de repente essas pessoas começaram a ter ver e voz, ter voz, e puderam se expressar e o Macron foi muito esperto e ele foi lá ouvi-los, então ele fez reuniões com a população e com os prefeitos, assim, de cada cidadezinha, porque a França ela é muito pulverizada, essa questão das prefeituras, cada cidadezinha, cada, não sei quantos mil habitantes tem a sua pequena prefeitura, né, muito pulverizada, ele foi ouvir, cada um colocou um livro de reclamações, um livro de sugestões, mas tentando responder a essa grande insatisfação nacional contra a perda do poder aquisitivo. E eu acho que ele vai continuar por esse caminho, né, e tendo que encarar essa crise desencadeada com essa guerra, que a gente não sabe os seus desdobramentos, o que vai acontecer daqui pra frente, que nem só, não só a questão energética, como você falou aí, lembrou que a França e todos os países da Europa dependem do gás da Rússia e de várias outras coisas, tem também essa grande crise humanitária dos refugiados, que a gente já tinha aí, né, da Síria, de todos os outros lugares, agora, da Ucrânia, embora a gente também vê que o tratamento dado aos refugiados é um tratamento VIP em relação às outras etnias da Síria, etc. não critico, pelo contrário, tem que dar tratamento VIP a qualquer tipo de refugiado, mas uns são mais VIPs do que outros, né, enfim, ele tem, assim, desenvolvido uma, toda a Europa, né, uma política de acolhida desses refugiados ucranianos. Então, eu não vejo grandes mudanças, mas talvez um fortalecimento mesmo da comunidade europeia, que tinha um pouco se enfraquecido com a questão do Brexit na saída da Inglaterra, e agora eles voltam a se unir, enfim, tendo talvez o Macron como um dos grandes líderes dessa comunidade da Europa fortalecida, que vai, inclusive, fazer, se contrapor ao próprio Estados Unidos, né. Tá, antes da gente seguir, umas três ou quatro pessoas perguntaram sobre os coletes amarelos, não sei se todo mundo que nos assiste lembra do... Você podia fazer um resuminho para a gente, não? Sim, foi em 1919 com essa questão aí de o Macron dizer que a população estava choraminhando à toa, era um pouco comparando assim o mimimi, e as pessoas começaram a sair para as ruas, sair para as ruas e o colete amarelo é aquele colete justamente que você é obrigado a ter no automóvel como um elemento de segurança, quando acontece alguma coisa e você tem que trocar o pneu, alguma coisa, você coloca aquele colete amarelo para poder ali trocar o pneu na beira da estrada, então é algo que identifica o motorista alguém que conduz um automóvel começou ali com essa satisfação dessas pessoas das pequenas cidadezinhas do interior da França que não queriam pagar a transição ecológica sendo penalizadas com aumento do diesel do combustível mas acabou se alastrando por toda a população francesa por causa do desemprego por causa das más condições de vida enfim e da perda mesmo de poder aquisitivo e aí houve, é claro, havia gente alguns diziam não, é um movimento de extrema direita não, é um movimento de esquerda havia muita violência porque eles vinham para Paris quebravam tudo cunham fogo incediavam os automóveis e daí eles diziam não, porque se a gente não faz isso eles não nos escutam e também tinha alguns infiltrados e a polícia reagiu de uma forma brutal e a gente tem aí os mutilados colheios amarelos que perderam mão perderam o olho perderam vista houve morte também enfim foi uma repressão bastante dura que eles atiravam com borrachas com bala de borracha que não é brincadeira se pega um olho e você cega a pessoa você arrasta a mão da pessoa enfim e houve essa discussão que não se deveria mais utilizar esse tipo de armamento mas enfim começou aí se alastrou e durou o ano inteiro e como eu disse a gente não podia sair no sábado porque todo sábado tinha manifestação e pelo perigo de quebrar as coisas eles fechavam as estações de metrô então você não conseguia se locomover não tinha ônibus não tinha nada e tinha realmente gente de direita então a direita tentou se apropriar desse movimento inclusive a direita italiana aquele pessoal lá tentou fazer contatos e capitalizar a insatisfação para a direita a esquerda então houve um pouco de tudo ali cada um tentando puxar para o seu lado mas no fundo foi um movimento legítimo de pessoas que não eram de extrema direita mas eram pessoas talvez despolitizadas sabe que queriam simplesmente poder comprar poder não é que eles queriam fazer a revolução não é isso mas eles queriam poder comprar ou seja eles queriam se vivemos num sistema capitalista eu quero também poder ter um pedaço desse bolo do capitalismo comer um pedaço uma fatia desse bolo e não só os mais ricos que aqui a gente sabe que as grandes fortunas não são taxadas e o Macron se recusou a colocar isso no seu programa de governo enfim há uma diferença embora haja esse lado de uma igualdade social não existem esses abismos mas também há uma elite muito rica aqui muito rica na França então foi um pouco isso e esse movimento que começou ali com grupos pequenos dessa França do interiorzão lá esquecida uma França completamente esquecida ele acabou tomando conta pegou fogo a França pegou fogo durante um ano assim a gente via as imagens literalmente pondo fogo não sei se talvez é um movimento parecido com o que foi aquele dos 20 centavos em 2013 que gerou aquelas jornadas de junho durou um ano e foi bastante mais violenta todo fim de semana insediava um pé insediava um restaurante dava cinzas mesmo algo assim em pleno chão de liseiro campo de batalha mas assim uma coisa muito mais contundente do que a gente viu eu vivia as jornadas de juro nós vivemos né a gente estava nas ruas e aqui foi muito mais violento muito mais contundente e duradouro né então tem uma pergunta na tela aqui mas eu vou fazer só uma introdução eu li os dois livros do Piketty Thomas Piketty é o grande economista que está em voga aí no mundo ele não se declara de esquerda socialista no segundo livro agora ideologia e capital ele já diz que é um pouco mais a esquerda etc então ele diz que a solução para você minimizar a desigualdade é a taxação das grandes fortunas aí alguém aqui na tela colocou aqui a Red Portia América é o nome é o pseudônimo dela ela pergunta se na França não tem taxações das grandes fortunas olha há taxas como eu tinha explicado se você ganha mais você paga mais imposto de tudo agora eles queriam o que se reivindica e os colheres amarelos também era que houvesse algo assim bem contundente para as grandes grandes fortunas não é essa coisa assim que nem alguém que tem uma pequena empresa que ganha um pouco mais e que se acha que é rico não é esse a gente está falando ali dos Pinot como tem a coleção Pinot os grandes banqueiros e tudo isso o que se exigiria e o que os colheres amarelos inclusive pediam era que realmente trabalhasse nesse sentido mas aí o Macron colocava que essas esses capitais iriam fugir da França é sempre essa desculpa né que se você taxa eles vão acabar migrando para outros países mais generosos que não que não penalizassem tanto então há taxação mas não como deveria ser e de uma forma não justa e escaronada ou seja aquela história de quem ganha x paga o mesmo imposto de quem ganha x elevado a n potência sabe esse tipo de coisa então as grandes grandes fortunas elas acabam não sendo tão penalizadas quanto outros que enfim essa essa grande reclamação aí você veja que o Macron fez a opção de para acumular um certo dinheiro para fazer a transição ele fez a opção de taxar os combustíveis e olha não é só classe média que usa carro às vezes um trabalhador prestador de serviço impacta toda a sociedade o custo elevado então ele fez uma opção ao invés de taxar as grandes fortunas ele repascou isso para os preços e aí tomou esse movimento por um ano como eu falei naquelas grandes cidades a grande maioria das cidades da França não tem metrô não tem o agricultor que mora ali no campo ele não tem um ônibus nem um metrô para passar na porta da casa dele para ele levar uma mercadoria ele depende e a França é feita de pequenos agricultores de pequenos cultivadores não existe o latifúndio o agronegócio nessa proporção então aquele pequeno agricultor ele depende é a questão de vida ou morte do carrinho dele do caminhãozinho para ele encher de produto e levar ali no mercado para vender se ele não fizer isso ele morre de fome agora justamente ele que são milhares e milhares e milhares são eles que garantem a base da economia francesa você vai penalizar essas pessoas é isso que desencadeou inclusive esse descontentamento dos coletes amarelos foi exatamente aí o Piquetino no livro dele ele dá dados estatísticos do mundo inteiro e tem lugares que a taxação chega a 90% do que você ganha você já pensou eu nunca me imaginei ganhando 100 reais e deixar 90% no caixa do governo mas houve um momento pois é aqui mesmo em Portugal o taxista que eu peguei para vir do aeroporto ele falou isso ele falou que não sei 80% do gasto do combustível era de taxas etc então o combustível tem um preço muito grande e quem depende dele como eu falei eu não tenho carro eu posso me dar ao luxo de não ter carro porque eu ando dois quaterões eu pego o metrô e vou para qualquer lugar de Paris qualquer lugar da França agora quem mora lá no interior numa cidade pequena não tem metrô então por exemplo minha cunhada que mora no interior ela tem dois carros na casa dela um para ela e outro para o marido porque se eles não usarem o carro eles não vão a lugar nenhum não tem táxi nem Uber nem Uber tem esses lugares e são essas pessoas que serão penalizadas eu queria ir para os finalmente é uma questão que é um debate na esquerda brasileira e mundial o mundo unipolar de 91 já se passaram 30 anos então há uma transição para o mundo multipolar então há um debate na esquerda eu estou entre aqueles que acham que o mundo já é multipolar só o fato de ter três grandes polos já o caracteriza como multipolar mas é uma multipolaridade ainda frágil você vê a Rússia e parte da esquerda está atacando mais a Rússia do que os Estados Unidos se a Rússia perde fica só a China sozinha aí então é um reprocesso na sua opinião você já deu uma olhada nesse cenário nós vivemos mesmo num mundo multipolar ou ainda é uma transição o que você acha disso? eu creio que estamos vivendo essa transição para esse mundo multipolar que saímos ali da história da Guerra Fria União Soviética que não existe mais uma Rússia forte mas que também já não é tão forte quanto antes os países estão ali tentando adquirir a sua independência cada vez mais a França como a gente acabou de ver querendo ocupar um espaço ali de líder europeu enfim teve a União Europeia também que fortalece esse campo geopolítico contra os Estados Unidos então não há mais essa a gente está caminhando para isso né Legenda eu acho não existe mais essa polarização a China se fortalecendo cada vez mais também e os Estados Unidos perdendo aquele poder que tinha antes né eu acho que o Trump foi o último assim a última tentativa ali de grande mesmo da forma dele de bufão e tudo assim da make America great again certo a tentativa desesperada de segurar aquela hegemonia estadunidense que realmente está deixando de existir a gente vê o próprio John Biden ele um pouco inexpressivo pouco se ouve dele ele não tem mais a força os Estados Unidos definitivamente não tem mais a hegemonia que desfrutava antes né vou terminar com uma uma consideração mais cultural eu sei que você tem um domínio eu quando lecionava na universidade em sociologia eu falava um dos lugares para fazer sociologia é visitar cemitério e um dos meus sete dias aí em Paris eu passei o dia no Pé-Rilachese né eu fiquei impressionado aí eu queria seguramente você já deve ter feito um tour ali que você falasse para os nossos ouvintes aqui o que é que é esse cemitério famoso é os cemitérios no final são museus a céu aberto a gente tem em São Paulo o cemitério da Consolação por exemplo que tem aquele movimento lindo monumento lindíssimo do Brecheret né Misa Otombou que foi feito inclusive em Paris foi recomendado pela Dona Olivia Guedes Penteado e está lá inclusive convido todos que estejam em São Paulo a fazer um tour pelo cemitério da Consolação tem o túmulo do Monteiro Lobato inclusive são museus a céu aberto e o Pé da Chance realmente as esculturas belíssimas ali dos mais importantes escultores e gente famosíssima enterrada lá se me deram muito bem cuidado você tem até que pagar virou um museu mesmo porque você tem que pagar ingresso para entrar para visitar eu paguei e o túmulo que eu fiquei mais assim impactado foi o Abelardo e a Luísa né é muito bonito eles estão ali do lado um do outro e a história deles é muito bonita mas é isso você quer fazer alguma consideração final depois eu vou ficar um pouquinho mais com o pessoal olha eu acho só que enfim agora nós vamos para um segundo turno que vai ser um pouco morno nas eleições aqui como não são obrigatórias e tudo e não tem essa polarização como no Brasil a gente não vê as pessoas na rua aquela movimentação carreata é diferente né porque é uma coisa bem mais tranquila e agora também não vai haver principalmente porque os votos que serão descarregados no Macron isso não vai ser feito de uma forma entusiasta eu mesma vou votar no Macron porque tem que votar evitar a estrela direita e tomar o poder mas eu não vou lá fazer campanha como eu pouquíssimo vai então eu acho que o que eu tenho a dizer é isso né a democracia que a gente está vendo ali hoje a gente tem a oportunidade então de ver a história sendo feita e brevemente no Brasil teremos as eleições que serão bem polarizadas e lá sim vai ter essa necessidade da gente mostrar firmeza porque precisamos resistir ao fascismo tá bom muito obrigado viu Márcia eu agradeço muito tudo de bom um beijo tchau 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 eu só pedi esse minutinho final conversando aqui eu não consigo falar muito do aqui teve várias contribuições doações o PIX eu não sei se alguém mandou mas se mandou já agradeço e três novos membros eu fiquei muito muito contente aí com todos eu vou talvez programar mais algum algum programa com a Márcia né sobre a literatura que ela desenvolve ela tem ela é escritora sobre vários vários assuntos vários temas inclusive livros infantos juvenis mas é isso pessoal desejo a vocês boa semana com certeza meus programas fixos dessa semana nós trataremos desse assunto que a Márcia abordou em primeira mão então eu não sou um canal muito grande mas posso dizer que fui o primeiro que comentou o resultado em cima da pinta né tá bom boa semana pra vocês um beijo tchau até mais obrigado viu tchau tchau tchau